Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de cactos com nomes diferentes. Cacto Monstro Cacto Orelha de Miquem Uma curiosidade desse cacto é que os espinhos deles são bem pequenos e dói, viu? Eu tenho alguns e dói mesmo quando espeta. Cacto Orquídea, muito lindo, com flores. Cacto Parafuso Pela forma dele, né? Vocês podem perceber que parece um parafuso mesmo. É muito lindo. Cacto Cacto Rabo de Gato Também dá flores, né? É igual o de macaco também. Muito lindo as flores dele. Aí agora o Cacto Rabo de Macaco Que também é muito bonito e quanto mais sol ele pega, mais branquinho os pelinhos dele ficam. Essas são as flores dele. Esse aí já é um cacto adulto, então ele fica bem grande, cheio de mudas. Esse é o Cacto Rabo de Rato, que como vocês podem ver ele é bem fininho e ele também dá lindas flores. O que muda entre os três é a coloração do Cacto, né? Que cada um é diferente da outra. Cacto Samambaia Esse eu tenho e confesso que espalha muito rápido, então se você quer bastante muda, um galinho já espalha que é uma beleza. E ele pode ser cultivado em meia sombra também. Cacto Cianinha Minha mãe, ano passado, teve a proeza de fazer o Cacto Florir Depois de mais de cinco anos E a flor dele é muito linda Muito, muito, muito linda Ah, e é uma flor que abre à noite E é isso Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo Compartilha com aquela pessoa que ama cacto Eu vou deixar meu Instagram, que é arroba da underline plantas Me segue por lá E me diga aí nos comentários qual cacto que você tem, qual que você achou mais bonito Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau